Xuxa Só Para Baixinhos, volume 5. Será que tu lembra dessas? Eu quero ver você enlouquecer, subindo, descendo, pirando Ha ha ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Vila Bilu, Vila Bilu, imitando a Vila Bilu Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira São todos os bichos dentro de mim Vila Bilu